Opa, tudo bem? A dica de portfólio de hoje vai para você que está almejando um cargo, quer conseguir uma posição a partir do seu portfólio. Ele, inclusive, esse vídeo, complementa um outro vídeo que já publicamos sobre dar foco ao seu portfólio. Então, pode parecer muito óbvio, muito evidente para alguns, mas para outros não. Mas, se o seu objetivo com o portfólio for conseguir um cargo, conseguir uma vaga de emprego, você deve adequar o seu portfólio a esta vaga, a este cargo almejado. Então, suponhamos que o seu objetivo seja um cargo de designer de interfaces. Não vai ajudar muito se no seu portfólio houver projetos de branding, houver projetos de design de produtos e assim por diante. Se o seu objetivo é conseguir uma posição de designer de interfaces, o foco do seu portfólio deve ser projetos, deve ser jobs que você já participou sobre aquele tema, sobre design de interfaces. Para você entender isso melhor, tenta se colocar na posição de quem está analisando o seu portfólio, na posição de um recrutador, por exemplo. Ele está buscando um candidato para ocupar uma vaga específica. Remontando aí novamente ao exemplo, suponhamos que seja designer de interfaces. Então, ele está procurando pessoas com aquele perfil. E ele vai procurar por projetos feitos pelos candidatos que atendam aquele perfil. Se você está procurando, por exemplo, comprar uma TV pela internet, vai ajudar a aparecer para você propagandas de geladeira? Quais são as chances daqueles vendedores de geladeira conseguir a sua atenção naquele momento? São baixas, porque o seu objetivo é comprar uma TV. É a mesma coisa, o mesmo princípio. O objetivo do recrutador naquele momento é conseguir alguém para designer de interfaces. Então, você vai colocar ali projetos de branding. Para ele, apesar de poder dar uma ou outra noção do que você pode fazer, não vai adiantar tanto assim, porque ele procura por trabalhos, ele procura por pessoas que podem ajudar a resolver problemas relacionados a designer de interfaces. E esse é só um exemplo. Vale aí para programadores, pessoal de BEC, pessoal de DevOps, enfim. Esse exemplo de designer de interfaces foi só para ilustrar o caso, mas vale a mesma, vale tudo a mesma coisa. Portanto, se o objetivo com o seu portfólio é conseguir uma vaga específica, adeque o seu portfólio aos requisitos ao que geralmente se faz na posição daquela vaga específica. Isso vai aumentar as suas chances consideravelmente. Tchau, gente!